Música Salve galera, Filmeiras do Total, sejam todos bem vindos a mais um vídeo E dessa vez galera, a gente tá começando mais um vídeo pesado A gente tá indo lá fazer o licenciamento do carro Porque meu carro venceu já o licenciamento Venceu hoje, mano, hoje, tá ligado? Venceu hoje, a gente vai ter que ir lá fazer o documento A gente vai poupar tempo agora E mano, a gente vai colocar Esse chaveiro aqui, mano A gente vai pendurar ele aqui Acho que muitos falaram que ficaria da hora A Vulcano me mandou agradecimentos Obrigado pela Vulcano aí, por ter mandado o kit aí A Vulcano, agradeço mesmo E vamos colocar esse kitzinha Essa roda aqui, mano, aqui ó No retrovisor, tá ligado? Vamos ver como vai ficar, mano Dá até dó de tirar daqui, tá ligado? Tô com dó, mano, de tirar daqui Sem zoeira, mano Mas vamos tirar e vamos colocar aqui Vamos ver como vai ficar Então vamos abrir aqui, galera Vamos abrir aqui O cortador de unha ali mesmo Assim mesmo Tá ligado? Vamos Vamos ver como vai ficar Dá até dó, mano, de rasgar, tá ligado? Dá até dó, mano Isso é louco Mano, olha esse chaveirinho, mano Que top Isso é louco, mano Muito chave, hein Isso é doido, cachorro Olha aí de pertinho Pra vocês verem, mano Parece uma roda mesmo Isso é louco, pai Ficaria da hora ali na roda, hein, mano Vamos ver Mano, imagina Imagina Vamos trazer mais um pouquinho Pra Nós brisa, hein, mano Nós brisa Mas Isso é louco, mano Rodinha monstro Vamos pendurar ela aqui, mano Vamos pendurar ela aqui Porque eu acho que vai ficar da hora Pendurar ela bem rente aqui, mano Tá ligado? Bem rente aqui Vai ficar muita coisa balançando, tá ligado? Bem complicado aqui Aí, mano Vai ficar aqui Cortar aqui, mano Ah, pedacinho de linha aqui Não dá nem pra ver, galera Cuidado Tá bem pra cima Não dá nem pra perceber Já era, mano Já era Olha que top Vai ficar aqui Junto com Junto com o aromatizante De carro, tá ligado? E aí, galera O que vocês achou? Ficou monstro, né? Ficou muito top, tio Você é louco, cachorro E é isso aí Vamos começando o vídeo Vamos lá fazer a habilitação Porque venceu, né, mano? Estamos aqui com o papelzinho da Vulcância Que eu vou guardar Você é louco, mano Os caras mandaram de presente os bagulhos Guardar Vamos fazer o documento Eu vou mostrar pra vocês aqui, mano Cadê o documento aqui do carro? O documento tá aqui, mano Três, mano Eles falam aqui, ó Mês três Venceu em junho Venceu em junho, mano A gente já tá no dia primeiro Então venceu ontem, mano E tomara que a polícia não me pare, mano Indo pra lá Porque eu tô indo fazer, né, velho E é junho Venceu junho, mano Então a gente vai lá fazer Pra quem não sabe o vencimento do seu carro aí, mano Você vai pegar esse negocinho aqui Que muitos dão no despachante Acho que no Detran você acha também Tá ligado? Vai ter tudo os final das placas aqui E os meses que você tem que fazer o licenciamento Tá ligado? Eu acho que isso aqui é muito importante, velho Pra vocês Que nem eu vou falar aqui, mano Pra muitos que não tem aí E tem curiosidade Ó A placa final um é abril A placa final dois é maio A placa final três é junho Quatro, julho Cinco e seis, agosto Sete, setembro Oito, outubro Nove, novembro E zero, dezembro, mano Fechou? Então é isso aí, mano Vamos pro rolê Vamos fazer aquele carro vlog pesado Vamos estralando lá no Popatê Mano, é nóis Tamo junto E fui, mano Salve aí, galera Firmeza total Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Mais um carro vlog pesado Tá ligado? E tamo começando mais esse vlogzão Pesadão Tamo indo lá pra fazer o licenciamento do carro Porque venceu, mano Tá ligado? Venceu o licenciamento do carro O barulhão tá como? O barulhão tá estralando, tio Tamo lá fazendo esse licenciamento Porque venceu ontem, tá ligado? Tomara que nem uma polícia pare a gente Porque a gente tá indo fazer o licenciamento, mano Sério, velho Tamo indo fazer o licenciamento do carro Deixar certinho Não tive tempo Trampo pra caramba Então não sobra tempo Pra quem não sabe, eu trampo em mercado aí Correria total E não tive tempo ainda de tá indo lá E a gente entrou de férias hoje, mano Entrou de férias hoje Vamos pegar um mês de férias, tá ligado? Um mês de férias, mano Vai ter muita coisa, mano Aqui pra frente, tá ligado? Vai ter muito vídeo Muitas coisas Muitos acontecimentos, tá ligado? Só agradeço a Deus aí Por tudo que tem feito na nossa vida aí Acreditando no sonho sempre Se você tem um sonho de ter um carro De ter um polo De ter uma moto Top Vai pra cima, mano Não desiste, tá ligado? Que você conquista A gente tá como? Só o barulhão cobrindo Eu vou reto aqui hoje Porque Por esse caminho que eu faço Pra ir pro trampo, tá ligado? Sempre tem comando ali Perto do Horto Florestal Porque pra quem não sabe Eu sou de Bauru Estado de São Paulo Bauruzão Sem Limites A Grande Bauru, tá ligado? E ali Sempre tem comando Então eu Eu não vou passar lá Vou evitar Porque eu tô indo fazer o documento Vai que a polícia Tem comando ali Eu paro, né, mano? Aí feou tudo Vamos licenciar Pra andar certinho Porque eu não gosto De ficar andando errado não, mano Tá ligado? Eu gosto tudo certinho Mas não ter Não ter medo, mano Na hora de parar nas blitzes Parar nos barulhos, tá ligado? Ficar de boa O licenciamento Eu acho que do meu carro Que eu acho que vou pagar Uns 140, 150 conto Eu acho que é padronizado Pra todos os carros Não importa o ano que seja Não importa se é um Camaro Você vai pagar o mesmo licenciamento O mesmo tanto É, não sei, né, mano? Eu acho que é o mesmo tanto, sim Porque todos os carros É tudo padrão É só IPVA que muda IPVA muda pra caramba Não vamos confundir Licenciamento com IPVA, mano Licenciamento é por ano Licenciamento é por ano, tá ligado? O IPVA também é por ano Só que O que acontece? O IPVA ele já é um pouco mais caro E o licenciamento é um pouco mais em conta O licenciamento vai pagar uns 140 pau 150 conto Não sei quanto que tá Eu vou descobrir lá no Copatempo Mas é padronizado pra todos E IPVA que é caro, velho IPVA é caro demais, mano Dependendo do carro que você tem Se você tem um Camaro Você vai pagar uns 5 pau De IPVA Eu acho que é isso, mano Acho que uns 5 mil, velho Porque o carro custa 100 Se não for mais Você é louco? Imagina Você é doido Bora lá fazer o licenciamento Pra andar filézão com o carro Não tem problema Deus no coração sempre Bora lá Chama, mano Chama no grau Chama, filhote E é isso aí, mano Correndo atrás dos sonhos Nunca desistir Isso aí é o foco de tudo, tá ligado? Vamos pra cima Com Deus e determinação no coração Sempre Cara, parou o caminhão bem na curvinha ali também Gente, você é louco Então é isso aí, galera A gente volta logo, logo A gente tá voltando aí Demorou? Com o resultado Com o documento novo na mão Então vai continuar, mano Demorou? Tamo junto É nóis E galera Já voltamos com o vídeo, mano Vocês nem sabem a notícia que eu tive, mano Foi no poupa-tempo, né Pensei que tava vencido o documento do carro Não, mas eu fiz o documento esses dias, né, mano Fiz o documento esses dias Eu pensei, pô Eu fiz esses dias Que eu passei pro meu nome Passei tudo Fiz licenciamento, tudo Então, mano Tá pago, tá ligado? Só 2020 que eu vou ter que voltar lá pra fazer Então tá tudo pago Tudo certo, mano Pensei que tava vencido, galera Passei mó vergonha A moça falou Não Só 2020 agora que você tem que voltar, mano Ah, então Felizmente Deu tudo certo, galera E também a gente comprou uns produtinhos aqui pro polo, mano Que a gente vai fazer aí Tá ligado? Como a gente tá de férias A gente pegou espuminha, né Pra lavar o carro, tá ligado? Pegamos Um produto aqui De pretinho Pra passar no pneu Né? Pegamos o paninho pra polir Pegamos o paninho pra polir o carro Pra deixar filé Pegamos o friso Que eu vou colocar no Eu vou colocar na gradinha lá da frente Tá ligado? Pra dar cristilão Pra ficar bem Titulão Top mesmo E a cera, mano A cera líquida, tá ligado? Eu não vou mostrar a marca Porque não vira Ficar mostrando, não Tipo, ninguém patrocina E a cera líquida, né, mano Vamos ver se é bom Essas coisas aqui Tamo junto É nóis, galera Vamos que vamos Vamos pra casa Tamo junto É nóis E Vem é nóis Vem, vem, vai Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Obrigado.